Ontem a polícia civil recuperou o dinheiro que uma senhorinha foi na casa lotérica receber a aposentadoria dela. O que aconteceu? Na imagem dá pra ver. O dinheiro caiu no chão. A moça que estava atrás viu que o dinheiro caiu, ao invés de devolver, catou o dinheiro e guardou dentro do embornado da bolsa dela. Só que a polícia utilizou essas imagens que foram parar na polícia civil e conseguiu encontrar. O caso foi em Três Pontas do Sul de Minas, a vítima tem 76 anos e aí a polícia encontrou os R$ 860 que caíram no chão. A mulher que encontrou tem 57 anos, ela estava na fila da lotérica, então ela aproveitou dessa situação, mas os homens da lei chegou até lá. Por conta do circuito de segurança da lotérica que filmou tudo, né gente? Olha, também no portal de notícias da equipe Positivo ganharam muita repercussão, então todo mundo da cidade começou a ver. Rapidamente a polícia conseguiu pistas da suspeita. O dinheiro foi todo recuperado. Vamos ver essa história na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Tudo foi gravado pelo circuito de segurança da casa lotérica. A vítima é essa senhora que aparece no canto da tela de blusa branca. Dona Maria Salvina Miguel, de 76 anos, tinha acabado de sacar a aposentadoria, usado parte do dinheiro para pagar uma conta e estava organizando o restante do pagamento que seria guardado com ela. Só que num descuido, a idosa acabou deixando cair no chão R$ 860. Agora, preste atenção na mulher que aguarda na fila. Ela vê o dinheiro e rapidamente se abaixa para pegar. Repare que um homem também vê a cena. Observa tudo à distância, meio desconfiado, mas não faz nada. Enquanto isso, a mulher continua juntando dinheiro. Já a dona Maria se aproxima da porta, mas dá meia volta. A idosa checa os bolsos e a bolsa, não desconfia de nada e depois sai da lotérica. Com o dinheiro nas mãos, a suspeita ainda se apoia num balcão para contar quanto, de certa forma, tinha acabado de lucrar. Essas imagens foram gravadas numa casa lotérica em Três Pontas, no sul de Minas. A vítima só teria dado falta do dinheiro alguns minutos depois, quando teria entrado numa igreja para rezar. Quando viu que a aposentadoria já não estava com ela, a idosa teria se desesperado. E foi orientada por pessoas que estavam na igreja a procurar pela polícia. Paguei meu celular, depois eu peguei o dinheiro e fui trobar o dinheiro para me guardar no bolso. Depois no bolso a mulher atrás de mim, falou assim, meu dinheiro caiu tudo aqui no chão. Aí ela baixou para catar o dinheiro e eu... Só ela viu ela pegando o dinheiro, né? E ela pegando o dinheiro no chão, eu pensei que era dela. Dona Maria é aposentada e usa o dinheiro para comprar alimentos, pagar contas de água e de energia. A aposentadoria é a única fonte de renda da idosa. Vim fazer emprego, vim fazer compra, porque eu não tenho mais. Na delegacia, os policiais ouviram a dona Maria. A dona Maria procurou a delegacia bastante abalada com seus familiares, falando que havia perdido um dinheiro na casa lotérica próxima aqui. E que o dono deixou elas verem as imagens e ela havia constatado que uma pessoa havia pegado o dinheiro. Depois de saber que sem o dinheiro, dona Maria teria que fazer um empréstimo, os policiais foram atrás das imagens na lotérica e começaram a investigar o caso. Ela contou a sua história de vida para a gente. Ela depende muito do salário, né? E de imediato a gente já começou a fazer os levantamentos, né? Recolher as imagens e procurar identificar quem era essa pessoa. A gravação do circuito foi liberada para a polícia e também foi parar no portal de notícias da equipe positiva. E foi justamente através dessa divulgação que a polícia conseguiu pistas da autora. Nós recebemos uma ligação anônima dando informações sobre essa autora. Então a gente juntou essas informações e fomos até o bairro onde essa pessoa reside. Chegando lá, a gente conseguiu mais informações até chegar na casa da autora. A denúncia levou os policiais até uma casa no bairro Cidade Jardim. Quando a mulher, que tem 57 anos, viu os policiais, ela teria se assustado e acabou confessando ter subtraído o dinheiro que havia caído no chão da lotérica. Ela inclusive disse aos policiais que um pouco desse dinheiro ela já havia gastado. Só que para voltar para a delegacia, ela teria que levar 860 reais, que é o valor que ela pegou da dona Maria. Mas ela já não tinha todo esse dinheiro e por isso ela precisou pedir dinheiro emprestado. Na delegacia, a suspeita ainda teria tentado se defender. Essa senhora foi conduzida para a delegacia, prestou o depoimento, informou o fato dizendo que acreditava que o dinheiro realmente era dela. Apesar de toda a narrativa, todo o caderno investigatório contar que realmente a autoria condizia com uma conduta dolosa dela ter visto a senhora perder o dinheiro e mesmo assim tomou posse desse. E ela se defendeu nesse sentido. Ao saber que o dinheiro havia sido recuperado, dona Maria ficou emocionada. Nossa, eu não tenho que crescer. Eu não tenho que crescer na hora, mas eu não tenho que regalou de alegre. Fiquei muito alegre, graças a Deus. A mulher que foi flagrada pegando o dinheiro da idosa pode responder por crime patrimonial ou até crime de furto. Quando ela não conhece quem é o dono desse objeto, quem é o dono desse dinheiro, ela comete um furto, sim, que é a apropriação de um objeto, apropriação de um bem sem devolvê-lo ao legítimo dono. Então a pessoa que encontra, aparece lá na rua, encontra dinheiro, encontra pertence, a solução que ela tem para isso é devolver ou pelo menos tentar devolver ao dono. Entregando aqui na delegacia, procurando por esse, nos meios sociais, existem diversas maneiras de tentar devolver um objeto ao dono. O caso agora será repassado para a justiça. O depoimento dela faz parte de um procedimento de investigação, o qual vai ser todo formalizado e encaminhado à justiça para que o Ministério Público, o Judiciário, tome conhecimento e tome providência a respeito dessa situação.